Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, estamos aqui com a Ninja 400, já foi a mais rápida do Brasil e outra coisa, essa moto está correndo, rapaziada, a moto está correndo, a gente foi no meia milha, a gente brincou com ela no meia milha, só que a gente tanto de ficar moendo, querendo fazer tempo, querendo fazer top speed lá no 800 metros, a embreagem acabou danificando, foi por pau a embreagem, essa moto aqui é lá em 2018, a gente está em 2022, então 4 anos aguentou o pau na minha mão, não, isso é maldade, vocês entenderam, é o pau de dar pau, vocês entenderam, vocês é maldade. Que viagem é essa, então rapaziada, trocando de assunto, vamos fazer a embreagem da Ninja 400, essa embreagem aqui é original, original Kawasaki, que agora vai ser feita naquele estilo race, alto giro, vou usar aqui os discos original, comprei na Kawasaki mesmo, olha aqui, Kawasaki, então tem um, dois, três, quatro, cinco discos, deixa eu ver se não tem maldade na caixinha, porque eu nem sei o tanto de discos que tem, essa é uma embreagem, mas provavelmente é cinco discos, eu também comprei uma pastilha do Frey, original também, essa Sasaki, olha, certo? Então tudo original, então vamos abrir aqui a tampa e vamos fazer aquela embreagem preparada, vou jatear o que der para jatear aqui e vou trocar as molas também, quero ver as molas que tem aqui e ver se a gente tem alguma mola mais forte e mais pressão para colocar aqui, e eu não sabia que era só cinco discos, mano, para mim era seis discos, mas tem cinco discos, então vamos agora para desmontagem, vou abrir essa tampa aqui, esgotar o óleo e ver como que é o sistema dessa embreagem aqui, isso aqui é uma embreagem deslizante, vamos ver quanto funciona. Vamos ver o que tem que precisar para arrancar aqui, para tirar essa tampa aqui, eu creio que não vai ser coisa muito difícil, vou esgotar o óleo, daria para tombar um pouco mais ela, mas eu não sei o tanto que tem que tombar para poder estar tirando a tampa aqui, então vamos tirar esse lado da carinagem aqui, então alguém vai ter que tirar esse lado, esgotar o óleo e não tem muita coisa para tirar não, mano, é só tirar a tampa aqui mesmo, vou falar para você que é mais fácil que uma CGzinha, uma Titânia. Rapaziada, antes de eu começar a desmontar aqui, dá um bico neste carinho de ferramenta aqui da Fort G. Se você que tem oficina de carro, moto, qualquer tipo de conteúdo que precise de ferramenta, você pode estar comprando agora com um super desconto na loja do mecânico, rapaziada. Se você quer comprar qualquer tipo de ferramenta na loja do mecânico usando o nosso cupom de desconto, rapaziada, está aparecendo aqui em cima os cupons de desconto, qualquer um desses cupons que você colocar na hora de finalizar a compra, você vai ter um super desconto aí, fechou, rapaziada? E dá um bico aqui, olha aqui, olha que coisa top. Olha isso. Então a gente vai usar aqui, para esgotar o óleo, uma chave, uma boquinha 17 e a chave de catraca, tudo da Fort G, olha aqui, dá uma olhada nessa chave de catraca, rapaziada. Você está doido. E já não podemos também esquecer, já vai no Instagram da loja do mecânico que está aparecendo aqui e segue eles, mano, porque a loja do mecânico é a loja mais top e que mais oferece ferramenta para você. Mecânico, todo tipo de serviço aí que você faz, ele usa ferramenta, né? Então vamos de Fort G agora desmontar. O negócio está do outro lado. Eu vou lá para o outro lado então. A carenagem está atrapanhando um pouco aqui. Vou ter que tirar a carenagem. É, essa ferramenta não vai entrar ali sem tirar a carenagem do outro lado. Vamos ver se a gente acha uma ferramenta um pouco menor. Vai ter que ser uma síntese daqui, olha. Que também tem no carrinho da Fort G. Você está doido, hein? 17, agora vai sortar. Tem que ter uns pistas tudo aqui, olha. Parece que está quebrando tudo, mas não é, mas não é, mas não é, cheio de grapinha, está vendo? Vamos desmontar aqui a pista. Então, arrancamos a primeira lateral. Quer dizer, só essa, a mais nenhuma lateral. O branco é o branco é onde vai cada pano que ficou, hein? Mais de medo. Então, aqui temos acesso a toda a tampa da embreagem. Então vamos arrancando os filtros aqui, para a hora de puxar não sair quebrando nada. Beleza. Vai pegando a visão. Então vamos soltar as embreagem aqui, olha. Uma setinha igual de titã, olha. Só para ver que ela vai prendendo, olha. Mano, não dei espaço não. Deve soltar aqui em cima mesmo. Deu mais para tirar o cabo do que para as carenagens aqui. Então vamos... O primeiro passo é arrancar e decorar os parafusos, né, mano? Parafundo tirado com sucesso. Eu separei aqui, rapaziada, mas eu não tenho necessidade, tá? Porque, olha, os parafusos são todos os que estão no tamanho. Só esse da chapinha aqui é um pouco maior. E esse também da chapinha é um pouquinho maior. E os dois da chapinha aqui é os dois menorzinhos. E o resto é tudo do mesmo tamanho. Então não tem como se perder. Não tem como pôr o parafuso e não vai errar. Então vamos ver aqui se tem que precisar de alguma coisa aqui. Deixa eu ver o que tem aqui nessa tampa aqui. Que eu nem sei o que é esse string aqui. Vamos ver. Beleza. Aparentemente não errou tudo já. Mas deixa eu... Tirar essa tampa aqui, moço. Nossa senhora. Vai dar um tempo para tirar essa tampa. Ele está mais grudado, é original ainda, nunca foi mexido. Eita, a tampa apertada da gota. Nossa senhora. Ele nem mexe, doido. Está colado, hein, irmão. Rapaz do céu. Faz a fita essa tampa aí. Essa aí sai, essa aqui tem que forçar. Essa aí sai, essa aqui tem que forçar. Não tem problema de bater, mano. Não tem problema de bater, mano. Não tem problema de bater, mano. É, mano. Aqui essa moto é... Esse sistema é diferente, não é? Gosto de tango empurrado, tá ligado? Ah, mano. Não tem problema. Nem vai sair aqui. E aí, vai lá dentro. O varão vai lá dentro. Mas outro lado. Com muita surpresa, e com ferramenta boa, a gente conseguiu já descolar a tampa. Ela já começou a abrir. O carvão vai ajeitar ali agora Pra não cair o óleo E olha se o remeto não usou pra se travar Esse trava é uma retaca Vamos abrir o ovo da páscoa Aí, rapaziada Brincadeira, a gente não deu uma retaca A tampa não, a gente só usou os madernos De apoio Certo Queria ou não, tipo assim É que deu um trampinho aqui pra arrancar a carenagem e tal Daria pra abrir sem arrancar a carenagem Mas ia até ficar meio que dobrando a carenagem Mas eu falo que isso aqui é mais fácil com a Titã É como é original, acho que nunca foi aberto Então, é só na cola isso aqui? Essa daqui pelo que eu tô vendo é só na cola Tem muita moto vindo assim hoje em dia Olha, rapaziada, eu nem uso a junta Meu medo era ter que estragar uma junta dessa E ter que ir atrás de junta Só o siliconinho mesmo E o que eu vi ali, veio só cinco discos Agora vamos conferir se realmente é só cinco discos Vamos ver já aqui, essa ainda é a primeira vez que me desmonta Dois, três, quatro, cinco discos É isso mesmo A gente tira, faz a medição Dá pra gente fazer a medição pra ver o tanto que gastou É isso aí E o que eu vi aqui também é só três mola É, só três mola Vamos ver se nós altera isso aí É igual a 160 Vamos preparar essas molas e o que você acha? Vamos meter uma larga Então vamos deixar uma impressão Vamos montar pra analisar o que que o meu aqui Se eu fiz um disco separador ou não Fechou É, então eu desmontei pra navegar aqui Muro É, vai ser mesmo esse tema da Twister, tá ligado? Ah Dá pra desmontar aqui, né? Dá pra espirinho e depois pôr as molas Pra soltar, né? É, pra soltar Eu creio Vai com a pneumática talvez, acho que solta Então vamos trabalhar de certo aí Vamos ver de baixo Vamos ver de baixo Esse cara aqui é a rampa? A melhor Nossa, é meio legal Pegou o dedo todo no chão Você não viu que a bolita tá na rampa Aí, cara Vai, sabe aí Vou tirar aqui Parece que não vai pra ele Bora aqui Não vai Gratinho Suave O trem aqui é grossa, hein, mano Com a entona de comando aqui é nervoso, hein Hã? Com a entona de comando é nervoso É, vai Cara, eu ia falar aqui Não dá pra tentar aliviar um pouco de peso Mas eu ia falar pra você Que o bagulho já é levinho, mano Pô, seus modos de corrida Mano, o bagulho é louco, mano E a loja do mecânico? Rapaziada, lembrando, tá? É que a gente acabou de falar Falando do carinho da loja do mecânico Forte G Dá uma olhada na parafusadeira aí Top E se você quer comprar uma farfusadeira dessa Uma parafusadeira dessa daqui Entra na loja do mecânico A descrição está aqui embaixo E você vai colocar o pão de desconto Autogiro 01 Autogiro 02 Autogiro 03 Autogiro 04 Certo? Mola infinita, hein Nossa, deixa eu ver Parece uma... Vai dar pra mais por de 160 Ou fazer alguma alteração É, vai dar pra gente fazer uma alteração sim Rapaziada na loja Nossa, as molas preparadas melhor do que essa Mano, é três molas e o bagulho... Mano... É, mas ela tem um sistema lá Quanto mais você traciona Mais ela aperta os discos, né Vamos conferir se é isso mesmo Entendi Ah, e a mola, tipo assim... Ah, e se você quiser colocar a mola Como vocês vão saber pressão Como vocês vão ver E aí, crabo, vamos começar a saber pressão Mamão aqui, não consegue sentir Olha a minha ferramenta Oh, rapaziada Vem com nós Aqui tem ferramenta E olha aqui a ferramenta Que top Olha aqui, tá bem perada E quantos a gente vai não usa, né mano Vou até dar uma limpadinha nela aqui Pra vocês terem a noção aqui de pressão Olha aqui que louco, ó Deixa eu dar uma limpadinha nela aqui, né Tá Um bico nessa marca daqui, ó Vou ligar ela aqui Ligou Esse relógio tá sem bateria? Não, tá desligado É, vai ter que trocar a bateria dele Ah, ele tá sem bateria Tá Mas não, mas ele ligou aqui Não precisa dele É só pra medir É, ele é Tá Tá Então É, como funciona aqui gravando Não mexemos bom aqui não Olha, é o seguinte Carga inicial Só que assim É uma carga inicial Sem a pré-montagem Que a gente tem que ver ela lá Se fosse uma mola de cabeçote Teria que saber a altura de montagem Aí a gente usa o relógio pra isso Então vamos supor que lá é montado com 30mm Nós iríamos regular aqui o relógio E dar inicial com 30mm Exemplo Depois o final com 40mm Então a gente correria o curso Que seria 10mm E a gente saberia a carga final Exemplo, ó O inicial seria aqui, ó 16mm Aí final Aí eu correria os milímetros Eu ia enxergar eles aqui E aqui seria a carga final de mola Entendi Mas aqui já dá pra ele se basear Só pra ele se basear Então a gente vai na outra loja depois Lá tem as molas que a gente fabrica A gente fabrica as próprias molas de embreagem No caso pra Twister, Titan, 160mm Vareta, Estrada Todas as motos aí E vamos substituir essas molas aqui Colocar uma mola mais forte Porque essa mola aqui é Race E vamos fazer a embreagem preparada top Vamos ver como é que é esse disco Não precisa nem desmontar, Henrique Olha aqui Jogo rápido se a gente estiver na pista Nossa, cara, não precisa nem desmontar aqui o parafuso Cara, é É o contrário, né, mano É o contrário lá o sistema, né Olha aí que louco, mano É um molinho, né Tem as Twister e assim também Tá vendo o último disco? Aquele é mais fino, ó Esse aqui, ó E aí tem essa mola aqui É os que veio Vou pegar aqui os discos Vamos lá Vamos por aqui em cima Você fritou a embreagem, eu não acredito, velho Eu fritei? Olha o disco Eu fritei? Não, eu que não fui Olha, você sabe que isso daí foi lá no evento, né Olha lá, olha lá Olha quem que fritou a embreagem dela aí, ó Normal Normal Sobrou, Diogo Mas é bom Porque a gente gerou esse conteúdo top Para a galera ver como funciona O sistema da embreagem da Ninja Se eu fosse para você não ia ter esse vídeo Eu ia ter Não, mas eu terminei de luar ela também Aquele dia que depois a gente dá uma celerininha ou sei lá Aquele dia foi agora Aquele dia foi o último dia dela Olha, rapaz, então realmente é 5 discos e 3 molas, mano É mais ou menos parecido com a embreagem de Start 160 Olha, rapaz, esse lado aqui é baulado E esse lado aqui, ó Ele é um lado reto Então tem os lados corretos para montar Então pode montar de qualquer lado, né, cara? Simplesmente tem os baulados E a gente vai rotear então esse disco aqui E vai fazer aquela embreagem de CG, de titã preparada, mano O negócio vai ficar louco O negócio vai ficar top Deixa eu voltar aqui de novo Na posição de tábua Isso E aí a gente vai no padrão original já que montado manual Padrão original, né? Então a gente não vai desmontar Olha, vamos verificar nova Nova, 30 3mm.4 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 Vamos ver quanto nós conseguimos estragar aqui Vai, vamos ver Aí abaixou bem, tá vendo? Aí se nós somar todos os discos vai dar uma diferença boa, né? Ah, dá um monte Entendeu? A gente tá partindo na moto A moto já não tava mais arrumando Fora aqui, né? Que o ideal seria a gente já fazer a substituição Vamos ver como que tá A gente olha se eles estão bem incluindo na hora aqui Ah, mano, é que jatear ele vai ficar... Ah, é que bom Então é isso, rapaziada Então eu vou lá na outra loja jatear E trago tudo pronto Jateado E a gente já vem com a montagem Dessa embreagem aqui Beleza? Vocês viram o antes E agora vocês viram o depois do jateamento Olha só Olha, jateou até os disquinhos aqui Olha aí que coisa linda Olha esses discos Como que ficou, rapaziada Tinha umas marcas, né? Olha as marcas Qualidade Top No jateamento Jateado os discos Bora Vamos fazer as montagens, né? E as molas aqui O Cleber vamos tá ali Ajeitando as molas Com um pouco mais de pressão Não pode ter muita pressão Vai ser um pouquinho Só aquele golinho mesmo A mais de pressão Esperar o Cleber vão arrumar as molas ali E vamos ver se elas vão servir Ou se a gente vai usar as de uma mola A gente já volta aí já Rapaziada A gente arrumou as molas lá Que a gente vende na verdadeira Que faz preparada Só que elas é mais fininhas, né Cleber? Isso, o furo interno é menor Elas são finas e elas não entram aqui Aqui no carro Na verdade lá Elas não passam aqui O negócio é mais grosso Esse bagulho aqui é grosso Então as molas Tipo no caso de 160 Que talvez teria um pouco mais de pressão Também não dá pra usar aqui Porque elas não passam Essa é uma feita A gente vende Ela entra bem justa Então não vai dar problema Eu acho que não vai virar não Essa daqui já entra com mais folgado Ela entra mais Sei lá Você aconselha? Vamos fazer um teste, galera Tem também a opção aqui De a gente calçar Aquele padrãozinho com arruelinha de alumínio Só que vai ter que trabalhar um pouco a arruela A arruela que o Cleber consegue abrir E colocar três roelinhas nesse platôzinho aqui No caso fazer a roelinha entrar aqui E usar calçada A gente faz um teste Pra ver se vai ter mais durabilidade Porque vocês também tem a mão de sexo Mão de Eu ainda opto pela roelinha calçada Eu acho que vai ser uma das melhores opções Vamos ver se eu consigo desenvolver mais alguma coisa Mas é uma opção Vê o que você vai desenvolver Mas quer tudo montado Você chama nóis, senhora velha Deixa com nóis É nóis, galera Rapaziada, o Cleber conseguiu adaptar as molinhas preparadas Que a gente vende pras Titan Isso aí Posso reparar, Cleber O que teve que fazer a adaptação aí? Então, essa mola aqui A diferença que tem uma da outra Que essa tem mais carga E essa aqui um pouco menos de carga Se a gente aferir ali no nosso dinamômetro de mona Aqui dá pra gente mostrar a diferença dela Como aqui, pro nosso teste aqui A gente fez um agrosso modo Mas vê que a carga de mola aqui é bem mais alta Essa é a preparada Quanto a original Então a gente vai fazer um teste A diferença Certo? Pelo dobro É E aí vamos andar com a moto E daqui uns dias A gente avalia se vale a pena ou não Usar nossas molas de Titan preparada Pra acabar Porque tem um problema crítico aí de embreagem Então a única diferença que tem que fazer Se alguém quiser se aventurar É o seguinte Como o interno aqui Da mola tem um pouquinho de diâmetro maior A gente só vai ter que dar uma desgastadinha aqui no canto Que o corte não é tão preciso É fácil com uma mini retífica Pegar e E modificar aqui E lembrando Só pra poder ter essa medida aqui um pouquinho Lembrando que se der certo Fica bom A gente vai deixar pra as vezes Pra quem tem Kawasaki Tem ninja Aí na hora de retificar lá Que o O cara que desenvolve a mola pra nós Isso Eu já falo pra ele fazer esse Isso Aí fica bem mais fácil Pra quem vai estalar Vai pronto já Então Já tá aqui adaptadas as três molas Pra não ter um outro embreagem Isso Olha aqui Discos originais Com as molas preparadas Que a gente coloca nas CG O cabelo vai fechar agora A gente vai funcionar a moto Vamos dar uma voltinha E mostrar pra vocês Como que ficou Se funcionou Quando funcionar essa embreagem E vamos andar dia a dia com a moto E vamos ver o tempo que vai durar Tem que durar pelo menos uns 5 anos Acho que agora a Zera vai conseguir pular junto Pra ela mais não Depois tem que fazer da cima né A minha ela está esperando Na hora que dá um belzinho Pra a gente poder dar uma melhorada também Tendo em vista que é um problema crítico Das ninjas E ver quanto sai Beleza? A embreagem vai embora Então o cabelo vai fechar aqui Montar a moto Montar a varenagem E nós já volto Dando aquele boleiro na rua com ela E aí Tchau, tchau.